Esses ônibus, hoje em dia fica até difícil de identificar eles, difícil. Ah, opa, dá um zé? Barbacena. Barbacena? Dá mais de 300km daqui? Dá? Dá mais de um dia, né? Dá um dia quase? Não, dá um dia não, as 8 horas de dia. Ah, é? Você pega a rodovia lá, 267, não? Vital Brasil, né? Juiz de fora ali. Esses dias eu tiro ali, top ali. Falou? Barbacena. Aí é longe, hein? É longe para arregaçar. 8 horas de viagem. É longe para arregaçar. É bom que você passe bastante Você passa por aqui O que você passa por aqui Olha os homens na frente 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 Um abraço para Luiz Cláudio e Maria Moraes Outro abraço para Geraldo Neves Leonice José Lúcio Corrêa Um abraço para Sergio Alexandre Lindaura Fernandes e Ana Célia Domingão Domingão E aí Domingão 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 É uma vez que eu vou reconhecer Uma parte que apareci É uma parte que apareci Me deixou muito bem Me cantia da maçada É uma vez que apareci Me deixou muito bem 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 Domingão, lindo, lindo Olha o homem do gato Pessoal, ele tem um filho especial Aproveitando Quem vai comprar gato Passa nele Olha, ele subiu lá Está do outro lado A gente fez as coisas dele Olha o banquinho Os galões em cima Ele tem um filho especial Olha ele lá Olha o bermudão branco E a camisa sua é ele E a camisa sua é ele Olha a praga do carro Rio de Janeiro e Itacoaí Andou longe Então pessoal Vai estar encerrando esse vídeo Por aqui Espero que eu cheguei até aqui Curta Comenta Se inscreva Uuuuuh Uuuuh Legenda Adriana Zanotto